Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, mano, se liga aí, vai. No vídeo de hoje, tô trazendo mais um gameplay aí, não sei se é gameplay, eu não sei nem o que é, mano. Chupa, Mugol! Eita, e se a felicidade toda, só porque matou Mugol, menino? Eu nunca joguei desse mapa, fica na tua... Não, na moral, primeira vez também que eu tô jogando esse mapa, mano, sem caô mesmo. E, rapaziada, tamo aqui trazendo a gameplay da M4A1, a M4A1 Red Crystal. E, mano, vamo jogar aqui, e é nóis no bagulho, já pegamos outro ali, e já pegamos outro aqui. E, peraí, tamo com os caras do Kran, do Kran, é, porque é Kran. Onde é que vai aqui? Eu também não sei não, parceiro, se apresenta aí, Ninja, bora. E aí, hello my friends. Hello my friends, tá certo. Tô ficando tu, estranho. Eita, mano, que... F11, F11, F11. E pior foi. Vai dar F11 aí. E, vai sair. Eita. Que cara o meia, mano. Que cara magoso. Eu brincando, né. E se apresenta aí, Slow? Bora, bora, galera. Se apresenta aí, Lulu. E aí, beleza. E, mano, e se apresenta aí, Ninja? De novo. Ficou bem, né? Faltou eu, não foi Ninja, não. Faltou o Mugol. É, não, o Mugol não precisa, não. Ah, foi, valeu, galera. De novo. Caraca, não, tá ligado que eu vi... Eu vi que esferta ali na base dos moleques, mas ok. Sem chorinho. Mano, eu não sei nem pra onde é que joga a granada aqui, tá ligado? É, se o Besson é que tá a base dos caras aqui, tá ligado? O seu Besson deve seimar, pô. Aí tá jogando... Mentira, com o moleque que tava de camper, mano. Mas não, só vai pro Neguinho, velho. Neguinho. Ó o cara aqui, Lucian, ó. O cara aí, atrás de tu. Toma, ele. Tu jogasse essa granada, eu tô com 44. Negócio é o Mouspedal, tá bom. Ó o Mugol camperando, que safa. Tá camperando não, o Mous parou, moleque. O Mugol é o bicho, mano. Vou pro Mouspedal, eu tô bom que nem eu do nada. Aí tu vai ver o que é bom. É o Mous que tá travando, não o Mouspedal. Ah, cachorra. Ai, saiu um enviado. O Mous travou não, eu não sei nem pra onde eu tô indo. Ai, ai. Toma, Lipato. Tá clipado, Mous. Tá clipado nesse crinho, Mourcos. Tá clipado, Mourcos. Você não sabe, só quem sabe sou o Minho. Sou o Minho. Hum, toma, Lipa clipado nesse carrinho, Mourcos. Ah, meu Deus. Tem um musiquinho na vida, tá vendo aí? Fica falando merda. Bate aí. Hum. Eita, caraca. Os caras estão invadindo aqui, meus parceiros. Ajuda aí, doido. Eu tô gostando dessa M4, doido. Se eu pegar uma cara, deu erro. Passa aí, passa aí. Ah, erra agora no play. Bom. Se eu ligar o embute, ainda fica negativo. É imoral, doido. Os bonecos pisca vermelho, ele não morre, doido. Pisca vermelho não, Jume, na Hitmark. E toma, Mugol. Toma, Mugol. Pegado de frente. Ei, eu ainda mandei o Savalé pro Playheart, que passou a faca, mano. E só chora, Mugol. Essa gameplay tá muito boa. Tentar fazer alguma coisa pra acabar, bora. Pra gravar outro. Nikis, 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 Nikis. Eu dou um real, esse aqui, cara. Tá matando muito nego. Tá deixando pra ninguém. Eu faço o U e não mato ninguém, tá ligado? Faço o U? Tipo, tipo, U. Tipo, nossa, que legal. Caraca, os caras mandando Mikiká, mano. Nossa, quem foi? Pra se lascar, Mugol. Ei, na moral, Mugol. Ó, os Mikiká é mó queixo, véi. F11, F11. 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 Não tem o que falar, é F11. Ih, mano, na moral, esse mapa aqui, eu gostei desse mapa demais, mano. Um mapa na neva, um bagulho doideira, tá ligado? Eu tô, estou, totalmente, perdido. Não, de rocha, Luciano. Só o ruim, que esse mapa o cara fica doidão. É o quê? Oi. Tá digitando. Ei, fala doidão. Ah, da terra, ele é, da misera, mano. Tá digitando de novo. Eita, Mugol andando e eu tava digitando. Depois dessa, Mugol... É. Depois tem sim, Dado. Ó, eu tava digitando de novo. Mugol andando, tá ligado? Eu tava digitando. Sem chorinho. A situação está um pouco complicada pra nós do clã, tá ligado? Só o estúdio pegando aqui, ó, ali, fazendo FK ali com os caras, tô deixando que isso foi combinado. Não, foi combinado, né? Foi combinado. Ah, miséria, 71, mano. Vem aí, o negativo. Se fosse combinado, eu tava positivo, Dado. Chora. Nem combinando, tu fica negado. Pô, rapaziada, mano. Eu tenho que avisar um bagulho nessa gameplay aqui, mano. É... É mancada. Ele vai trocar de sexo. Oxe, cara. Na moral, deixa eu avisar aqui o bagulho, velho. Rapaziada, nesse final de semana aí, mano, eu vou tá viajando, então... Mas hoje, esse vídeo aqui tá saindo no sábado. É, tá, mano, amanhã... Caso eu tô viajando hoje e amanhã, diga assim. É, eu vou... Não, amanhã e a... É, isso aí. Eu vou tá viajando hoje e, no caso, amanhã. Volto segunda. E, cara, é... Esse vídeo aqui ainda faz parte do semanão. Pra quem não sabe, o semanão foi... Começou no domingo passado. E, cara, é... É o... Como eu disse que eu ia fazer vídeo todos os dias aqui no canal. E, cara, eu quero que vocês digam o que vocês acharam aí, mano. Muita gente gostou e tal. Muita gente falou que... Foi bom, tá ligado? Porque, mano, vídeo todo dia a galera sempre pedia e tal. E fala aí o que vocês acharam. Já tá meio que prestes a acabar. Só falta amanhã, no caso, vídeo amanhã. E depois, mano, a... A programação do canal voltar ao normal, tá ligado? Mas eu vou fazer um vídeo falando disso tudo e pá e puro, tá ligado? É pra me falar também. Eu rodo o rodo e sai na minha base, tá ligado? Entra aí. Eu só sei que eu vou te ar. Meu Deus do céu. Me slow o gaiato, mano. É, pô. Eu ia rodoar pra pegar os caras, aí eu... O gaiato ia pegar tudo na faca, tá ligado? Valeu aí que eu me sinto. Tô cheio de mancada. Não, fala mais comigo não, então. Ah, meu Deus. Cresce e apareça. Ih, moleque. Botou o dedo na fila e rodou assim, ó. Não tô crescendo, não. Ah, véi. Atrapalha não, véi. Sem chorir, sem chorir. Tu papou o que o do cara inútil. Bom, vida louca aqui desde cedo. Mas isso é pra cedo, né? É. Claro. Ó, de novo o papo kill dos caras. Desde pequeno. Se é que me entende. Ah, mano. Os caras tacando granada. É doido de um. Ganando doido de outro. Sem chorir, senhor. Sem chorir. Ontem pegou a foi mongola. Não, sem chorir. Só isso. A situação está muito complicada. Bota a cara aí. Gnomo. Tu é pequeno, eu te acerto. É, tá pronto mesmo. Já dá. Ó. Um minuto desse não está na China. Com certeza, moleque. Só falta sair puxado. É não, pô. É porque lá entra pro meio de dar nariz, tá ligado? Amor. O moleque ali só com a cara. Toma ali. E rapaziada, eu estou gravando que essa... Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Rapaziada, eu estou gravando que essa... Que essa nova... 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 Nova o quê, mano? Esqueci o nome? Gage não. Não, é outra coisa, pô. Como é o nome do troço? Ô, gente, filho. As costas não gravam com o negócio. Não, que gameplay. Vocês estão ficando doidas. É o boneco, não. Não, é o boneco. É solução, mó de bem. Tô gravando, mano. Eita, caraca, mano. Eu tirei só isso desse moleque. E, mano, tô gravando essa nova resolução aqui, rapaziada. Eu espero que vocês estejam gostando aí. Eu tava vendo... Não, espere não. Vocês estão gostando. Muita gente, eu tava vendo. Tava elogiando essa resolução aí, pá. Dizendo que tava massa e tal. Tô chorindo. Foi eu que mandei ele botar. Foi eu? Dei sem tiro, Osat. Foi eu. É, não, pô. É que agora eu tô gravando com um novo gravador, tá ligado? Eu gravava com fraps. E, cara, o fraps puxava muito FPS, mano. Frep, frep, frep. Tomou, ó. Tomou a minha faca, é a mesma coisa. Não, não. Coronhada é a mesma coisa que faca, só chora. É, não, só chora. Muda que ele não vai puxar, ele só vai clicar no botão. Então, pronto. É, não, ele corta o carro. Ele tem que ser faca, tem que ser faca. Bora testar. Bora testar. Caraca. Tem que ser faca que é mais hardcore, tá ligado? Faca ele tem que puxar ainda. Eu vou puxar na pereba. Na pereba? Puxa, não. Ah, venta, não. Vou puxar pelas ventas. Eu fiquei imaginando o destroyed pulando naquele vídeo, a janela, enganchando o nariz. Não, na moral, aquele vídeo lá, aquele vídeo teve um feedback show, mano. E eu quase fui levando um tremendo de um estouro naquele feedback, velho. Quando eu fui pular naquele feedback. Eu vou levar um estouro no feedback, tá ligado? Não sei como é que a cabeça doente é o suficiente pra correr com uma cueca, ou, com um capacete. E gravar com uma cueca na cabeça. Me respeite, mano. Eita, salve agora que tem neguinha tomar na faca. Tá um Shady Dang. Depois disso não é doente. Aí eu jogo a granada, ela volta e pega em mim. E ainda matei muito pouco. Pô, o meu maço tá prendendo nessa bundega. Tá cara estranha. Rapaz. Fica porque você não viu. Ah, mentira que eu não matei esse mano, velho. Não, não vê não. Ah, cachorra. Pera aí. Não, manda ele ver. Esse nó diz um tremendo death-feira. Eu caneto ele agora com uma culpa. Death-feira? WTF? Death que ele comprou na feira. O mouse da Rez. Ah, entendi. Que bosta, mano. Deixa eu pegar uma cartulina. Death-seguinte. Death-seguinte. Tá feita. Não, pera. Pera, não. Stop, stop, no gol. Meu briga? Não, tava brincando. Kiko, 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 Kiko. Kiko aí. Eu ia falar Kiko da chamada. Bota pra Kiko. Bota pra Kiko. Eu me ligue. Ei, ei, bota. Tá ligado que eu relogue, né? Só pra te ficar. Ih, toma, meu gol. Depois dessa, velho. Não, depois dessa eu... Pera aí. Ah, tá cheio o time de lá, porra. Eita, o Miguel fez. 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 O Miguel fez pra relogar. Nunca vi pior. Ei, ninja disse o quê? Pera aí que eu vou ver. Aí pegou e relogou. Aí fez. Eita, o time de lá já tá cheio. Tá certo, ninja. Eu pôto com o anzalo, galera. Eita, caraca. Com a granada aqui. Foi mal aí, ninja. Kiko, ninja. Ninja, tu faz. Tu digita assim, ó. Kiko. Aí sai. Entendeu? Aí, mongol sai, tá ligado? Na moral, eu tô nem conseguindo jogar. Os caras zoando, mano. Não dá não pra roga não, véi. Não dá não. Os caras aí eu fico tremei na mira, véi. Tá sério. O cara é bom que tá de 70 e pouco, mas não sei quanto. Isso aí o caba nem... Oxi. Isso aí não tá nem NFK, meu filho. Eita, mano. Mas dá um salve pro Nanda aqui que passou a faca, ó. A faca ou... Peixeira. Aí, a pá. Não, não foi justo não. Não foi radical não, leque. Ó, alguém aí me explicou qual a lógica de ir pra guerra e levar uma pá. Né? E ó, o cara ir pra guerra e levar uma chave de fenda. Chave de fenda. É, conserta os caras lá, os caras e tal, né? É de rocha, ninja. Conserta os tanques lá, né, pá. E a pá. Não só vai pro Eugênio. Tchau. E, mano, rapaziada. 39 segundos aí pra acabar o vídeo. Mano, se tu gostou da zoeira aí, deixa aqui teu like, se marou. Desculpa aí pela gay... Na rimbada aqui, porque, mano, eu tava... Tava tentando... Eu tava falando com esses puentos aí e tava terminando... Eu tô deixando a boca, oxi. E, mano, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis de novo. Ó, o que foi que tu morreu aí, hein? Ninguém, ninja, fai. Vou tomar erro em 3, 2, 1. É que sai da sala. E, mano... Tô vendo ele relogar. Deixa teu like aí, maroto. Fregzinho básico aí. Assis o nosso favorito, mano. Curta minha página no Facebook. Tem na descrição. Mano, eu solto várias coisas do canal. Solta lá aqui, mano. Curta lá que é muito importante. Beleza, rapaziada? É nóis, rapaziada. Valeu, se despede aí. Esse mod do item. Falou, fui. Até mais. Valeu. Fui. 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 Fui.